Eu peço a sua atenção para que você veja imagens feitas em edifícios antigos da capital cearense em Fortaleza. Edifícios com várias famílias morando em situação de muito risco para aquelas famílias que moram em edifícios muito antigos, onde as estruturas das colunas, toda a ferragem da parte do edifício está muito antiga. A gente vê claramente que o ferrujo já tomou conta de todas as estruturas do edifício antigo na capital cearense. Veja as imagens e tire as suas conclusões como várias famílias que moram nesses prédios antigos estão correndo risco de vida porque o último que aconteceu em um edifício em Fortaleza muito antigo, o prédio Andréas veio abaixo e muita gente perdeu as vidas por conta de um apartamento antigo e esse não é diferente do que nós estamos mostrando nesse vídeo. Fica ligado! Apartamento no São João do Tauape, capital cearense. E se encontra com um estado de muitas rachaduras. O que pode acontecer? Um prédio desse de muitos anos de construído, ele pode vir abaixo. As ruínas, a gente vê muitas colunas já se deteriorando. Os ferros já não estão mais aqueles de antigamente. A ferragem toda, comida e muitas rachaduras no interior das estruturas do edifício aqui. E se chamar filmagens mostrando a realidade de prédios antigos da capital cearense. Veja mais uma vez. Colunas, vergas, comida pelo tempo. Ao ferrujo está consumido tudo por aqui. Fica ligado! Olha o perigo, quando a gente olha. As estruturas de apartamentos antigos, né? De uma idade já bem avançada. Já são aqui para essas colunas já muito antigas. Muitas rachaduras, né? Muitas rachaduras, né? Se inscreva no canal Se inscreva no canal